MÚSICA Melhor agora? Sim, parece que funcionou. A má notícia é que só serve para ganhar um tempo. Os efeitos do supressor vão passar em breve. Pronto para ir? Não se preocupe comigo. A Ashley é a prioridade. Nesse caso, sabemos o que fazer. Pode vir, Santo Panza! Vamos resgatar a Princesa Dulcinea! Você vai se machucar. Ei, era a minha lança. Ah, vamos rápido, saquei! Mas por que me ajudar? O que você ganha? Não precisa ficar desconfiado. Eu falei que ia ajudar, não falei? Foi o... O Luiz que estava na equipe que fez o Nemesis, né? Chegue até a superfície. Diário do Capataz. 11 de outubro. Hoje foi o pior dia da minha vida. Era o aniversário de 5 anos da minha filha, mas estou preso aqui em um barco caindo aos pedaços. Indo para alguma possível no interior. Se não fosse pelo dinheiro, ninguém aceitaria ir trabalhar no meio do nada. 19 de outubro. O pessoal do Castelo ficou falando para tomarmos cuidado durante a escavação, mas alguns trabalhadores desmaiaram ao inalar um pó. Tem alguma coisa acontecendo aqui, não estão nos contando. Tem cerveja demais aqui, comecei a tossir também. Preciso dormir. 26 de outubro. Tem algo muito errado comigo, vomitei sangue mais três vezes hoje. Estou tão fraco que mal consigo me mexer. Merda, eu nunca deveria ter vindo. Vim pelo dinheiro, mas sou eu quem está pagando o preço. Que pai terrível sou. Mil perdões, querida. Você merece mais que isso. Outubro. Desde cedo a cabeça não funciona, porque vomitei mais sangue. Muitos insetos rastejando. Ouço uma voz. Um belo dia para trabalhar. Cavara me traz muita alegria. Estou cheio de felicidade. Eu ofereço tudo isso a você. Tudo por você, Lord Saddler. Pô, mas os caras ficam debilitados, os caras ficam ruins. Mas quando vira zumbi, os caras buscam uma força que não existe, velho. Isso que eu não entendo. Precisa morrer para ficar forte? A senhora não rima com carnaval à toa, Estranho. Ai. Olha você aí. Temos um novo jogo para você, Estranho. Para experimentar. Bora, bora fazer todos, mano. Tá difícil acertar um alto? É tudo o que... 3, 2, 1, mete! Não pega level só porque é um jogo. Meu Deus. Pegou pesado. Vai. Vai. Opa. B A Nossa 3 2 1 É isso aí Parece fácil Você é um artista, cara Qual é o seu problema? É Sai daí, pai Ah Hum Imparável 3 2 1 Mete Abate do Ah, que beleza Recarrega Pegou pesado Ah, eu devia bater ele na bomba, pô Já tem deitado o maluco já Ai, já era B Bom trabalho Tá bom, pô Tá bom Vou louco Minha meta é o B, mano Passou disso Passou disso É louco Boa Boa O Baffle Man O que é isso? Você deve gostar Ah, estranho Boas-vindas 75 mil, velho Estranho Oh, isso aí Isso aí vale uma nota Comigo Posso ajudar com algo mais? Vende a outra E jogue essa outra na linha Itens valiosos Não servem pra nada É Ah, 2.7 Sobrevivei lá fora Melhor do final Equipamento Impressionado Nossa técnica É assim mesmo Pronto Como você queria Sente só como fica, parceiro Um perito feito você Deve notar a diferença Experimente esse ajuste Sente só como fica, parceiro Um perito feito você Arrumei mais algumas coisinhas Tampou de sempre É Agora acho que tá mais ou menos Certo Certo Certo, bora Acho difícil Confiar em alguém Que trabalhava Pra Umbrella Você soube, é? A Umbrella já era Não precisa mais Se preocupar com eles Você não me respondeu O que você quer aqui? Eu só quero Pais de espíritos E rende-me Ou coisa do gênero Ah, tem O dinamite Era sem saída A saída era pra cá Aviso Armazenamento de explosivos A dinamite foi transferida Para o depósito M4 Ao usar explosivos Desmoronamentos São frequentes Mantenha a distância Da área da explosão No caso de desastres Limpe a área Imediatamente Certifique-se de que Um número adequado De funcionários Esteja no local O granado voltou Boa O que vai querer fazer? O tizão da morocela Lá em cima O que vai querer? Não está O que vai querer? O que vai poder? O que vai querer? Não está No Não O negócio pegando fogo ali, ninguém me viu. Opa! Não é fácil, mas ela vai mostrar um... Não, não vou gastar aquela granada não. Acredite, eu sei! Sai da frente! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Fácil! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nesta parte, eu não tenho mais nada para você. E não vou achar que eu só posso fazer com um assassino. é duas coisas boas nossa caramba caramba morreu velho sai daí Luiz que porra tá tentando me matar que porra você está fazendo meu Deus meu Deus achei que era o último que era lá mentira que mentira que bomba é essa tá louco é uma vidinha para é é não vai parar de spawnar a cara aqui né e quanta consideração vai parar né de spawnar a cara aqui né a glória essa bomba aí vai a 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 aquela cara de tesão a 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 alto forno a 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 missão cumprida cumprida missão cumprida não consegue subir aqui irmão tem a dó né a 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 e agora não tem mais bicho na A gente destruiu o ninho? Agora quem vem primeiro, o Salazar ou o Wesker? O Wesker de boina. É um louco. Quem vem primeiro, será? Ui! Me... Me... Que susto. Tinha uma sombra ali, mano. Ah, tem. Tem, né? Com certeza. Rapaz, você ficou ali, velho. Tá na frente. Tá na frente da guerra. Tá na frente da guerra, rapaz. Tá na frente da guerra. Olha pro chão, parceiro. Ah, ali deve ser o elevador, o ponto principal, né? Acho que... Tá aqui o mercador. A vida... Cuidou de um pedido foi... Sabia que podia contar com você. Tem novidade aqui pra você. Informação é mercadoria de luxo hoje em dia. Estocando enquanto pode. Estocando enquanto pode. Tenho uma hotball de ser. Certo. E dá pra tancar o próximo aqui fofinho agora. Tô acabado. Coisas assim que me deixam grato pela modernidade. Eu não entendo. Por que arriscar a vida assim? Você nem conhece a gente? Já falei. Isso faz eu me sentir melhor. Fala a verdade uma vez pra variar. Nos iluminados. Eu... Trabalhava pra eles. Viu? Agora sim. Ajudar vocês não compensa o que eu fiz. Eu sei. Mesmo assim... Eu não quero que mais ninguém se machuque. Nesse caso... É melhor levar mais a sério. Palavras rudes pra um escordeiro. Você caiu daquele buraco? O ar fresco nos chama. Fofin? Por quê? Como chegamos até aqui? Sabe que estamos quase... Quase o quê? Quase o quê? O que? Ah... Luiz! Há quanto tempo, novato. Major Krauser? Que merda é essa? Por quê? Recuperando bens roubados. E... Exterminando umas pestes no caminho. Trabalho simples. Ah, Ashley... É você. Você aprende rápido! Eu não te ensinei. Facas são mais rápidas. Não te ensinei. A gente... Não é só começando... Novato. Aquele culto está te controlando? Isso não tem nada a ver com eles. Eu sou um homem livre que fez uma escolha. Major, você não está pensando direito em isso. Não, estou luto como nunca estive. Agora concentra-se e mostre-me do que acabar. Um soldado frente a você? Por que trabalhar para esses malucos? Por quê? Você esqueceu o que aconteceu há dois anos? A Operação Javier. A Operação Javier. Minha unidade é feita. Dizemada. E o nosso governo deixou acontecer. Você não aprendeu nada nesses últimos dois anos. A Operação Javier. A Operação Javier. Esperava mais. É agora esse daqui. E você, Tomato? Miodoso. Com licença! Não pode ter umige. Vou... E, assim mesmo! Por quê? Maqui na parte o quê? Ó V клиcmática 0P2 6. Com licença de atenção ao Patterson Oste, Eu faço penetration. Somos aguentos para entramblarem. Nossa senhora. o que aconteceu foi imperdoável estou te dar o direito de ferir gente inocente o que é um pássaro e um garotinho saziando que é certo ou errado não me esporta mais ou não é assim, amigo você não me deixa muita escolha eu vou lhe matar eu vou lhe matar olha minha técnica oculta olha minha técnica oculta essa você não conhece essa que você cai no buraco você não conhece ele não morreu agora é sério novato você não mudou nadinha mas que decepção a coisa tá feia hein amigo eita uma grande perda para as damas do mundo não fala toma isso a chave do meu laboratório vai lá retire esses malditos parasitas ajuda eita acho que foi mesmo hein acho que foi de beijo mesmo hein a chave eu fiz muita merda na vida mas agora o que você acha Leon as pessoas podem mudar né a notícia que ninguém queria dar hein e luiz será faleceu não 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 não